Câmara antiga Câmara antiga, ornada com todo o luxo e caprichosa elegância portuguesa dos princípios do século XVII. Porcelanas, sedas, charões, flores, etc. No fundo, duas grandes janelas rasgadas, dando para um airado que olha sobre o tejo e de onde se vê toda Lisboa. Entre as janelas, um retrato em cor quinteiro de um cavaleiro moço, vestido de preto com a cruz branca de novice de São João de Jerusalém. De fronte e para a boca da cena, um bufete pequeno coberto de rico pano de veludo verde franjado de prata. Sobre o bufete, alguns livros, obras de tapeçaria meias feitas e um vaso da China de colo alto com flores. Algumas cadeiras antigas, tamburetes rasos, contadores. Da direita do espectador, porta de comunicação para o interior da casa, outra da esquerda para o exterior. É no fim da tarde. Postos estão, frente a frente, os dois valorosos campos. Um é do Rei Maluco, o outro de Sebastião. Moço animoso e valente, robusto, determinado, ainda que de pouca experiência e não bem aconselhado. É no citano, é no citano. Brada que entrevista os mouros e o exército contrário. Já se estão aproximando. A eles, diz, Santiago. É LUCITANO, É LUCITANO, É LUCITANO. Estavas, linda Inês, posta em sossego, De teus anos colhendo doce fructo, Naquele engano de alma, ledo e cego, Que a fortuna não deixa durar muito, Nos saudosos campos do Mondego, De teus formosos olhos nunca enxuito, Aos montes ensinando-lhe às ervinhas, O nome que no peito escrito tinhas. Naquele engano de alma, ledo e cego, Que a fortuna não deixa durar muito, Com paz e alegria de alma, Um engano, Um engano de poucos instantes que seja, Deve-te ser a felicidade suprema neste mundo. E que importa que eu não deixe durar muito a fortuna? Viveu-se? Pode-se morrer? Mas eu? Oh, que eu não saiba ele ao menos, Que não suspeito o estado em que eu vivo, Este medo, estes contínuos terrores, Que ainda me não deixaram gozar, Um só momento de toda a imensa felicidade, Que me dava o seu amor. Oh, que amor! Que felicidade! Que desgraça a minha! A minha senhora está a ler? Ah, sois vós, Telmo! Não, já não leio. Há pouca luz do dia, já. Confundi a minha vista. E é um bonito livro este. O teu valido. Aquele nosso livro, Telmo. Um livro para damas. E para cavaleiros. E para todos. Um livro que serve para todos como não há outro, Tirando o respeito devido ao da palavra de Deus. Mas é se não tenho eu a consolação de ler, Que não sei latim, Como meu senhor. Quero dizer, Como o senhor Manuel de Sousa Coutinho. Que lá isso, Acabado de escolar ele, E assim foi o seu pai antes dele, Que muito bem o conheci. Grande homem. Muitas letras, E de muito galante prática. E não sou menos, As outras partes de cavaleiro. Uma gravidade. Já não é daquela gente. Mas, Minha senhora, Isto da palavra de Deus estar assim noutra língua, Numa língua que a gente, Que toda a gente não entende. Confesso-vos, Que aquele mercador inglês da Rua Nova, Que aqui vem às vezes, Tem-me dito suas coisas, Que me quadram. E Deus me perdoe, Que eu creio que o homem é herége, Desta seita nova da Alemanha ou da Inglaterra. Será? Olhai, Thielmo, Eu não vos quero dar conselhos. Bem sabais que desde o tempo que... Que já lá vai. Pois sim. Que era outro tempo. Eu era uma criança, Pouco maior era que Maria. Não. A senhora Dona Maria já é mais alta. É verdade. Tem crescido demais. E de repente, Nestes dois meses últimos... Então, Tem três anos feitos, E quase uma senhora. E está uma senhora. Uma senhora aquela. Pobre menina. És muito amigo dela, Thielmo. Sim, sou. Um anjo como aquele. Uma viveza. Um espírito. E então, Que coração. Filha da minha alma. Mas olha, Meu Thielmo, Torna a dizer-te. Eu não sei como eu te fazia Para te dar conselhos. Conheci-te de tão criança, De quando casei, A primeira vez. Costumei-me a olhar para ti Com tal respeito. Já então eras o que és. O escudeiro valido, O familiar quase parente, O amigo velho e provado De seus amos. Não digais mais, Minha senhora. Não me lembreis De tudo o que eu era. Porquê? Não és o mesmo agora? Hoje? Ou mais ainda, Se é possível? Quitaram-te alguma coisa Da confiança, Do amor, Do carinho A que estava acostumado Ao afial do meu senhor D. João de Portugal. Que Deus tenha em glória. Terá? O amigo e camarada Antigo do seu pai. Não, minha senhora. Não por certo. Então? Nada. Continuai. Dizei, minha senhora. Pois está bem. Digo que mal sei dar-vos conselhos E não queria dar-vos ordens, Mas, meu amigo, Tu tomaste, E com muito gosto Do meu e do seu pai, Um ascendente Num espírito de Maria Tal, Que não ouve, Não crê, Não sabe senão O que lhe dizes. Quase que és Tu a sua dona, A sua aia de criação, Parece-me, Eu sei. Não fales com ela Desse modo, Nessas coisas. O quê? No que me disse o inglês Sobre a sagrada escritura Que eles lá têm Em sua língua e... Sim, Nisso de certo. E em tantas outras coisas, Tão altas, Tão fora de sua idade E muitas do seu sexo também. E aquela criança Está sempre a querer saber, A perguntar. É a minha única filha. Não tenho, Nunca tivemos outra. E além de tudo mais, Bem-vês que não é uma criança Muito forte. É... Delgadinha, É. Há de enrijar. É tê-la por aqui, Fora daqueles ares apestados De Lisboa e de Chai, Que se há de pôr outra. Filha do meu coração. E do meu? Pois não se lembra a minha senhora Que ao princípio Era uma criança Que eu não podia É verdade. Não a podia ver. Já sabereis porquê. Mas velha era ver. Deus me perdoe. Nem eu sei. E daí começou-me a crescer. A olhar para mim Com aqueles olhos. A fazer-me tais meiguices. A fazer-se-me Um anjo tal de formosura E de bondade Que vedes-me aqui agora E lhe quero mais Que o seu pai. Isso agora. Do que vós. Ora, te amo. Mais, muito mais. E veremos. Tenho cá uma coisa que me diz Que antes de muito Se há dever Quem é que quer mais A nossa menina Nesta casa? Está bom Não entremos com os teus Agores e profecias Do costume São sempre de aterrar Deixemo-nos de Futuros Deixemo-nos Que não são bons E de passados também Também E vemos ao que importa Agora Maria tem uma compreensão Compreende tudo Mais do convém Às vezes É preciso mudrá-la É o que eu faço Não lhe dizer Não lhe digo nada Que não possa Que não deva saber Uma donzela honesta e digna De melhor Melhor que? De nascer em melhor estado Quiseste ouvir Está dito Ah, te amo Deus te perdoa O mal que me fazes Oh, minha senhora Senhora da Madalena Minha ama, minha senhora Castigai-me Mandai-me já castigar Mandai-me cortar Esta língua perra Que não toma ensino É vossa filha É a filha Do senhor Manuel de Sousa Coutinho Fidalgo de tanto primor E de tão bom linhagem Como os que se têm por melhores Neste reino Em toda a Espanha A minha querida Dona Maria É sangue de Vilhenas E de Sousas Não precisa De mais nada Minha senhora Mais nada Para ser Para ser Calai-vos Calai-vos Pelas dores De Jesus Cristo Homem Minha querida senhora Minha rica senhora Levantai-vos-te alma E ouvi-me Ouvi-me com atenção É a primeira E será a última vez Que vos falo Deste modo E em tal assunto Vós foste o aio E o amigo do meu senhor Do meu primeiro marido O senhor D. João de Portugal Tinhas sido Companheiro de glória E de trabalhos Do seu ilustre pai Aquele nobre Conde divinioso Que eu de tamanhinha Me acostumei A reverenciar como pai Entrei depois Nessa família De tanto respeito Achei-vos parte dela Quase acostumei A mesma amizade Que aos outros Chegaste a alcançar Um poder no meu espírito Quase maior De ser-te maior Que nenhum deles O que sabeis Da vida E do mundo O que tens adquirido Na conversação Dos homens E dos livros Porém Mais que tudo Que de vosso coração Fui vendo E admirando Cada vez mais Me fizeram Ter-vos numa conta Deixar-vos tomar Entregar-vos eu mesma Tal autoridade Nesta casa E sobre a minha pessoa Que outros Poderão estranhar Emendai-o, senhora Não, Telmo Não preciso Nem quero emendá-lo Mas agora Deixai-me falar Depois que fiquei só Depois daquela Funesta jornada De África Que me deixou Viúva, órfã E sem ninguém Sem ninguém E numa idade Com 17 anos Em vós, Telmo Em vós Só achei o carinho E proteção O amparo Que eu precisava Ficaste-os Em lugar de pai E eu Salvo numa coisa Tenho sido para vós Tenho-vos obedecido Como filha Oh, minha senhora Minha senhora Mas essa coisa Em que vos apartaste Os meus conselhos Para essa houve poder Maior que as minhas forças Dom João ficou Naquela batalha Com o seu pai Com a flor Da nossa gente Sabais como Esturei a sua perda Como respeitei A sua memória Como durante Sete anos Incrédula Há tantas provas E testemunhos De sua morte O fiz procurar Por essas costas De Berbéria Por todas as Seja nas defes E de Marrocos Por todos quantos A doares de alarmes Aí houve Cabedais e valimentos Tudo se empurgou Gastaram-se Grossas quantias Os embaixadores Portugal e Cristela Tiveram ordens Apertadas De o buscar Por toda a parte Aos padres Da redenção A quanto religioso Um mercador Podia penetrar Naquelas terras A todos Pois dizem-me Que homem Que homem Era o meu amo Para descrever Em vão Vivo morto Madalena E de ver-vos Pelo menos Ainda uma vez Neste mundo Não era assim Que dizia? Era Vivo Não veio Ainda mal E morto A sua alma A sua figura Jesus, homem Não vos apareceu De certo Não, credo Bem sei que não Queria-vos muito E a sua primeira visita Como de razão Seria para a minha senhora Mas não se ia Sem aparecer também Ao seu aio velho Vale-me Deus Telmo Conheço Que desarrazoais E com todas as vossas palavras Metem-me um medo Não me faças mais desgraçada Desgraçada? Porquê? Não sois feliz Na companhia do homem que há mais Nos braços do homem Há quem sempre Quisesse mais sobre todos Que o pobre do meu amo Respeito Devoção Lealdade Tudo lhe tivesse Como tão nobre E honrada senhora Que sois Mas amor Não está em nós Dá-lo Nem quitá-lo Bem sei que não Mas os ciúmes Que meu amo Não teve nunca Bem sabeis Que têmpera de alma Era aquela Tenho-os eu Aqui está a verdade Nua e crua Tenho-os eu por ele Não posso Não posso ver E desejo Quero Forcejo Por me acostumar Mas não posso Manuel de Souza Manuel de Souza Coutinho É guapo Cavalheiro Orrado Fidalgo Bom português Mas não é Nunca há de ser Aquele espelho De cavalaria E gentileza Aquela flor Dos bons Ah meu nobre amo Meu santo amo Pois sim Terás razão Tens razão Será tudo Como dizes Mas refleti Que a vejo Cabral de inteligência Para muito Eu resolvi-me Por fim A casar Com o Manuel de Souza Foi do aprazimento Geral De nossas famílias Da própria família De meu primeiro marido Que bem sabeis Quanto me estima Vivemos felizes Seguros E em paz Há 14 anos Temos esta filha Esta querida Maria Que é todo o gosto E ânsia Da nossa vida Abençoe-nos Deus Na formosura No engenho Nos dotes admiráveis Daquele anjo E tu Tu meu telmo Que és tão seu Que chegas a pretender-lhe Ter-lhe mais amor Que nós mesmos Não Não tenho Pois tens Melhor E és tu O que andas Continuamente E quase por assim A sustentar Essa quimera A levantar Esse fantasma Cuja sombra A mais remota Bastaria para inodoar A pureza Daquela inocente Para condenar A eterna desgraça À mãe e à filha Ora diz Já pensaste bem No mal que estás fazendo Eu bem sei Que ninguém neste mundo Se não a mim Falas em tais coisas Falas assim Como hoje temos falado Mas as tuas palavras Misteriosas As tuas alusões Frequentes A esse desgraçado Rei Dom Sebastião Que o seu mais desgraçado Povo ainda Não quis acreditar Que morresse Porque ainda espera Em sua leal incredulidade Esses contínuos agouros Em que andas sempre De uma desgraça Que está eminente Sobre a nossa família Não vês que estás Exitando com tudo isso A curiosidade Daquela criança Agostando-lhe o espírito Já tão perspicaz A imaginar A descobrir Quem sabe Se a acreditar Nessa prodigiosa desgraça Em que tu mesmo Sim, tu mesmo Não crês de veras Não crês Mas achas Não sei Que doloroso prazer Em ter sempre viva E suspensa Essa dúvida fatal E então considera Vê Se um terror semelhante Chega a entrar Naquela alma Quem lhe o há De tirar nunca mais O que há de ser Dela e de nós Não a perdas Não a matas Não me matas A minha filha É verdade que sim A morte era certa E não há de morrer Não, não, não Três vezes não Há fé de escuder honrado Senhor Dona Madalena A minha boca Não se abre mais E o meu espírito Há de Há de fechar-se também Não é possível Mas eu há de salvar O meu anjo do céu Está dito Minha senhora Ora, Deus te pague Hoje é o último dia De nossa vida Que se fala em tal O último Ora, pois Ide Ide vir o que ela faz Que não esteja a ler ainda A estudar sempre E olhai Chegai-me depois ali A São Paulo Ou mandai Se não puderes Ao Convento dos Domínicos Pois não posso Quatro passadas E dizei a meu cunhado A Fras Jorge Coutinho Que me está dando cuidado A demora de meu marido Em Lisboa Que me prometeu De vir antes de véspera E não o veio Que é quase noite E já não estou contente Com a tardança Vai, vai A Fras Jorge Que diga Se sabe alguma coisa Me assossegue Se puder O ar está sereno O mar tão quieto E a tarde tão linda Quase que não há vento É uma vidação Que afaga Oh, e quantas faluas Navegando tão garridas Por esse terro Talvez na alguma delas Venha, Manuel de Sousa Mas neste tempo Não há que fiar no terro De um instante para o outro Levanta-se uma anortada Entra aqui O Pontal de Cacilhas Ele é tão bom Mariante Ora Um cavaleiro de malta Não é isso Que me está dando O maior cuidado Mas em Lisboa Ainda há peste Ainda não estão limpos Os ares E esses outros ares Que por aí correm Destas alterações públicas Destas malcrenças Entre castelhanos E portugueses Aquele caráter inflexível De Manuel de Sousa Traz-me num susto contínuo Bonito Eu há mais de meia hora No airado passeando E sentada a olhar para o rio A ver as faluas E os brigantins Que andam para baixo E para cima E já aborrecida de esperar E o senhor está-me aqui Posto a conversar Com minha mãe Sem se importar de mim Que é do romance Que me prometestes Não é o da batalha Não é o que diz Postos estão frente a frente Os dois valorosos campos É o outro É o de encoberta Onde está ele rei Dom Sebastião Que não morreu E que há de vir Num dia de névoa Muito cerrada Que ele não morreu Não é assim minha mãe Minha querida filha Tu dizes coisas Pois não tens ouvido A teu tio Frei Jorge E a teu tio Loupe de Sousa Contar tantas vezes Como aquilo foi O povo coitado Imagina essas quimeras Para se consolar Na desgraça Voz do povo Voz de Deus Minha senhora mãe Eles que andam tão Crentes nisto Alguma coisa há de ser Mas ora O que me dá que pensar É ver que Tirado aqui O meu bom velho Telmo Ninguém nesta casa Gosta de ouvir falar Em que escapasse O nosso bravo rei O nosso santo rei Dom Sebastião Meu pai Que é tão bom português Que não pode sofrer Estes castelhanos E que até às vezes Dizem que é demais O que ele faz E o que ele fala Em ouvindo duvidar Da morte do meu querido Rei Dom Sebastião Ninguém está lá De dizer Mas põe-se logo o outro Muda de semblante Fica pensativo E carrancudo Parece que eu vim a afrontar Se voltasse o pobre do rei Oh minha mãe Pois ele não é Pro D. Não Felipe Não é não Minha querida Maria Que tu hastes Estás sempre a imaginar Essas coisas Que são tão pouco Para a tua idade Isso é o que nos aflige O teu pai em mim Queria-te ver mais alegre Folgar mais E com coisas menos Então minha mãe Então Vim Vim Também minha mãe não gosta Minha querida mãe Ora pois então Vai-te embora Telmo Vai-te Não quero mais falar Nem ouvir falar De tal batalha Nem de tais histórias Nem de coisa nenhuma Dessas Minha querida mãe E é assim Eu vou-me embora E não se fala mais nisso Que febres que ela tem hoje Meu Deus Queimam-lhe as mãos E aquelas rosetas das faces Se o perceberá A pobre da mãe Quereis vós saber mãe Uma tristeza muito grande Que eu tenho A mãe já não chora não Já se não enfada comigo Não me enfado contigo nunca filha E nunca me aflige O que eu tenho É o cuidado que me dás É o receio de que Pois aí está a minha tristeza É esse cuidado Em que vos vejo andar Sempre por minha causa Eu não tenho nada E tenho saúde Olhai que tenho muita saúde Pois tens Se Deus quiser Hás-te ter E hás viver muitos anos Para a consolação e amparo De teus pais Que tanto te querem Pois olhai Passo noites inteiras Em claro A lidar nisto E a lembrar-me De quantas palavras Vos tenho ouvido E a meu pai E a recordar-me Da mais pequena ação E gesto E a pensar em tudo A ver se descubro O que isto é Porque tendo-me tanto amor Que ai se de certo Nunca houve filha querida Como eu Não Maria Pois sim Tendo-me tanto amor Que nunca houve outra igual Estás num sobressalto comigo Pois se destramecemos Não é isso É que vos tenho lido nos olhos Ah que eu leio nos olhos Leio, leio E nas estrelas do céu também O que estás a dizer filha O que estás a dizer filha O que estás a dizer Que desverios Uma menina da tua idade Uma menina da tua idade E do teu juiz Que temente a Deus Não te quero ouvir falar assim Ora vamos Anda cá Maria Conta-me do teu jardim Das tuas flores Que flores tens tu agora O que são estas Murchou tudo Tudo estragado da calma Estas são papolas Que fazem dormir Colheias para as meter Debaixo do meu cabeçal Esta noite Quero adormir de um sono Não quero sonhar Que me faz ver coisas Lindas às vezes Mas tão extraordinárias E confusas Sonhar sonhas Estou acordada filha Que olha Maria Imaginar e sonhar E Deus pôs-nos nesta terra Para volarmos e trabalharmos Com o pensamento sempre nele Sim Mas sem nos estranharmos Estas coisas da vida Que nos cercam Às necessidades Que nos empõe o Estado A condição em que nascemos Vês tu Maria Tu és a nossa única filha Todas as esperanças De teu pai São em ti E não as posso realizar Bem sei Mas que é de eu fazer Eu estudo Leio Leias demais Cansas-te E não te distrais Como as outras donzelas Da tua idade Não és O que eu sou Só eu o sei Minha mãe E não sei Não Não sei nada Senão que o que devia ser Não sou Oh porque não havia de eu ter um irmão Que fosse galhardo e valente macebo Capaz de comandar os terços de meu pai De pegar numa lança daquelas Com que os nossos avós corriam à Índia Levando adiante de si turcos e gentios Um belo moço que fosse o retrato próprio Daquele gentil cavaleiro de malta Que ali está Como ele era bonito meu pai Como lhe ficava bem o preto E aquela cruz tão alta em cima Oh filha, filha Para que deixou ele o hábito Minha mãe Porque não ficou naquela santa religião A vulgar em suas nobres galeras Por esses mares E a afugentar os infiéis Da bandeira da cruz Porque não foi vontade de Deus Tinha de ser de outro modo Tomarei eu agora Que ele chegasse de Lisboa Com efeito em muito tardar Vale-me Deus Ora seja Deus nesta casa Sejais bem-vindos Meu irmão Boas tardes, tio Jorge Senhora mana A benção de Deus te cubra, filha Também estou desassossegado com vós, mana Madalena Mas não vos aflijais Espero que não há de ser nada É certo que tive umas notícias de Lisboa Pois que é? Que foi? Nada, não vos assusteis Mas é bom que estejais prevenida Por isso lhe digo Os governadores querem sair da cidade É um capricho verdadeiro Depois de aturarem metidos ali dentro Toda a força da peste Agora que ela está, se pode dizer, acabada Que são raríssimos os casos É que por força querem-me dardar Pois, coitados Coitado do povo Que mais valem as vidas deles? Em pestes e desgraças assim Eu entendia Se governasse Que o serviço de Deus e do Rei Me mandava ficar Até à última Onde a miséria Faça mais e o perigo maior Para atender com remédios E amparo aos necessitados Pois Rei não quer dizer Pai comum de todos A minha donzela Teodora Assim é a filha Mas o mundo é de outro modo Que lhe faremos Emendá-lo Sabes que mais? Tenho medo desta criança Também eu Mas enfim Resolveram sair E sabereis mais Que para corte e bom retiro Dos nossos cinco reis Os senhores governadores de Portugal Por Dom Filipe de Castela Que Deus guarde Foi escolhida esta nossa boa vila de Almada Que o deveu à fama De suas águas sadias Ares lavados E graciosa vista Deixá-los vir Assim é Que remédio Mas ouvi o resto O nosso pobre convento de São Paulo Tem de hospedar o senhor arcebispo Dom Miguel de Castro Presidente do governo Bom por lado é ele E se não fosse Que nos tira do humilde Sossego de nossa vida Por vir como senhor E príncipe secular O mais paciência Pior é o vosso caso O meu? O vosso e de Manuel de Sousa Porque os outros quatro governadores E aqui está o que me mandaram Dizerem muito segredo de Lisboa Dizem que querem vir para esta casa E pôr aqui a apresentadoria Fechámos-nos as portas Metemos a nossa gente dentro O terço do meu pai Tem mais de seiscentos homens E defendemo-nos Pois não é uma tirania Que há de ser bonito Tomara eu ver Seja o que for Que se pareça Com uma batalha Louquinha Tomara eu Mas que mal fizemos nós Ao conde Sebugal E aos outros governadores Para nos fazerem esse desacato Não há por outras casas Eles não sabem Que nem esta há senhoras Uma família É que estou eu aqui É a voz do meu pai É o pai que chegou Não ouço nada Nem eu Maria Pois ouço eu muito claro É meu pai que aí vem E vem afrontado Meu senhor chegou Vi agora daquele alto Entrar um brigantinho Que é por força o nosso Estava-lhes com cuidado E era para isso Já vai serrar-se a noite Vim trazer-vos depressa à notícia Obrigada Miranda É extraordinária Esta criança Vi e ouve Em tais distâncias É verdade Terrível sinal Naqueles anos E com aquela compreensão Façam o que lhes disse Já Sem mais detença Não apaguem estes brandões Encostem-nos aí fora No patim E tudo o mais Que eu mandei Madalena Minha querida filha Minha Maria Jorge Ainda bem que aqui estás Preciso de ti Bem sei que é tarde Que são horas conventuais Mas eu irei depois contigo Dizer a meia culpa E o pecável Ao nosso bom prior Miranda Vim de cá Que tens tu Nunca entraste em casa assim Tens coisa que te dá cuidado E não me o dizes O que é? É que Senta-te, Madalena Maria Jorge Pois agora Sabei as novidades Que seriam estranhas Se não fosse o tempo Em que vivemos É preciso sair já desta casa Madalena Ainda bem meu pai Ainda mal Mas não há outro remédio Sairemos esta noite mesma Já dei ordens A toda a família Telmo foi avisar As tuas aias Do que haviam de fazer E lá anda Pelas câmaras Velando neste cuidado Sempre é bom Que vais dar um relance de olhos Ou que por lá se faz Eu também irei Por a minha parte Mas temos tempo Isto são oito horas À meia-noite vão quatro Daqui lá O pouco que me importa salvar Estará salvo Eles não virão antes da manhã Então sempre é verdade Que Luís do Moro E os outros governadores Luís do Moro é um vilão ruim Faz como quem é O arcebispo é O que os outros Querem que ele seja Mas o conde de Sabugal O conde de Santa Cruz Que deviam olhar Por quem são E que tomaram este encargo Odioso E vil De oprimir os seus naturais Em nome de um rei estrangeiro Oh que gente Que fidelogos portugueses Hei-lhes dar uma lição A eles E a este escravo Deste povo que o sofre Como não levam tiranos Há muito tempo nesta terra O meu nobre pai O meu querido pai Sim, sim Mostrai-lhes quem sois E o que valem Português dos verdadeiros Meu adorado esposo Não te deites a perder Não te arrebates O que farás tu Contra esses poderosos Eles já te querem tão mal Pelo mais que tu vales que eles Pelo teu saber Que esses grandes Fingem que desprezam Mas não é assim O que eles têm É inveja O que farás Se lhes deres Pretexto para se vingarem Da afronta Em que os traz A superioridade do teu mérito Manuel Meu esposo Marido da minha alma Pelo nosso amor Te peço Tua mulher tem razão Prudência E lembra-te De tua filha Lembro-me de tudo Deixa estar Não te inquietes Madalena Eles querem vir para aqui Amanhã de manhã E nós Forçosamente Havemos de sair Antes deles entrarem Por isso É preciso já Mas por onde iríamos nós De repente A estas horas Para a única par Para onde podemos ir A casa não é minha Mas é tua Madalena Qual? A que foi A que pega com São Paulo Jesus me valha E fazem muito bem A casa é larga E está em bom reparo Tem ainda quase tudo Detrás de separamentos necessários Pouco tereis que levar convosco E então para mim Para os nossos padres todos Que alegria Ficamos quase debaixo Dos mesmos telhados Sabês que tens ali tribuna Para a capela Da senhora da piedade Que é a mais devota E a mais bela De toda a igreja Ficamos como vivendo juntos Tomara-me eu já lá E são horas Vamos a isto Ouve, escuta Que tenho-te de dizer Por quem és Ouve Não haverá Algum outro modo Qual senhora? E que lhe deu fazer? Lembrai vós Vê-de se achais Aquela casa Eu não tenho ânimo Olhai Eu preciso falar A sós convosco Fr. Jorge E de com Maria E para dentro Tenho que dizer A vós, irmão Tio, venha Quero ver se me acomodam Os meus livrinhos E os meus papéis Que eu também tenho papéis Deixar que lá na outra casa Vos eu lhe mostrar Mas sem querer Tontinha Há de saber-se no mundo Que ainda há um português Em Portugal Tens tu Diz-se que tens tu Tenho que não hei De sofrer esta afronta E que é preciso Sair desta casa, senhora Pois saíremos, sim Eu nunca me opus Ao teu querer Nunca soube que outra coisa Era ter uma vontade Diferente da tua Estou pronta a apetecer-te Sempre, cegamente Em tudo Mas, ó esposa E minha alma Para aquela casa não Não me leves para aquela casa Ora, tu não eras Costumada a ter caprichos Não temos outra para onde ir E a estas horas Neste aperto Mudaremos depois Se quiseres Mas não lhe vejo remédio agora E a casa que tem? Porque foi de teu primeiro marido? É por mim Que tens essa repugnância? Eu estimei E respeitei sempre A Dom João de Portugal Honro a sua memória Por ti Por ele E por mim E não tenho na consciência Porque receio abrigar-me Debaixo dos mesmos tetos Que o cobriram Viveste ali com ele Eu não tenho ciúmes De um passado Que me não pertencia E o presente Esse é meu Meu só Todo meu Querida Madalena Não falemos mais nisso É preciso partir e já Mas é que tu não sabes Eu não sou-me lindrosa Nem invenções Em tudo mais sou mulher E muito mulher Nisso não Mas tu não sabes a violência O constrangimento da alma O terror com que eu penso Em ter de entrar naquela casa Parece-me que é voltar ao poder dele Que é tirar-me dos teus braços Que o vou encontrar ali Oh, perdoa, perdoa-me Não me sai esta ideia da cabeça Que vou achar ali A sombra despeitosa do Dom João Que me está aniaçando Como a espada do Dois Gumes Que a atravessa no meio de nós Entre mim e ti E a nossa filha Que nos vai separar para sempre Que queres-se Eu bem sei que é loucura Mas a ideia de tornar A morar ali De viver ali contigo E com Maria Não posso com ela Sei-te certo Que vou ser-lhe feliz Que vou morrer Naquela casa funesta Que não estou ali Três dias Três horas Sem que todas as calamidades Do mundo Venham sobre nós Manuel, meu esposo Marido da minha alma Pelo nosso amor Tu penso Pela nossa filha Vamos, seja por onde for Para acabar Andar algum pobre Pescador desses contornos Mas para ali Não, oh não É verdade Nunca te vi assim Nunca pensei Que tivesse a fraqueza De acreditar em agouros Não há senão Não há senão um tumor justo Madalena É o tumor de Deus Não há espéteros Que nos possam aparecer Senão os das más ações Que fazemos Que tens tu na consciência Que o tes faça temer O teu coração E as tuas mãos Estão puras Para os que andam Diante de Deus A terra não tem sustos Nem o inferno Pavoras Que se lhes atrevam Rezaremos por alma De Dom João de Portugal Nessa devota capela Que é parte da sua casa E não hajas medo Que nos venha perseguir Neste mundo Aquela santa alma Que está no céu E que então Santa batalha Pelejando por seu Deus E por seu Rei Acabou mártir Às mãos dos infieis Vemos, dona Madalena de Vilhena Lembrai-vos De quem sois E de quem vinde, senhora E não me tires, querida mulher Convanjo queimeras de crianças A tranquilidade do espírito E a força do coração Que as precise inteiras Nesta hora Pois que vais tu fazer Vou, já te disse Vou dar uma lição Aos nossos tiranos Que lhes há de lembrar Vou dar um exemplo A este povo Que os há de alumiar Senhor Desembarcar agora A grande comitiva De fidalgos Escudeiros de soldados Que vêm de Lisboa E sobem a encosta Para a vila O arcebispo Não é de por certo Que já casta muito o convento Diz-se, porém Que são os governadores Quiseram-me enganar E apressam-se a vir hoje Parece que adivinharam Mas não lhe colheram Desapercebido Jorge, Maria Madalena, já, já Sem mais demora Jorge, acompanhe estas damas Telmo, ide Ide com elas Partiu já tudo As arcas Os meus cavalos Armas e tudo mais Quase tudo foi já O pouco falta está pronto E sairá no instante Pela porta de trás Se creias Bom, que saia Madalena, Maria Não vos quero ver aqui mais Já, ide Serei convosco em pouco tempo Ide Meu pai morreu desastrosamente Caindo sobre a sua própria espada Quem sabe se eu morrerei Nas chamas ateadas Por minhas mãos Seja Mas fique-se aprendendo em Portugal Como um homem de honra e coração Por mais poderosa que seja a tirania Sempre lhe pode resistir Em perdendo o amor A coisas tão livres E precárias Como são esses haveres Que duas faíscas Destroem num momento Como é esta vida miserável Que um sopro pode apagar Em menos tempo ainda Que fazes? Que fizeste? O que é isto? Oh, meu Deus! Ilumina a minha casa Para receber os muito poderosos E excelentes Senhores governadores Destes reinos Suas excelências Podem vir quando quiserem Meu Deus, meu Deus Ai! E o retrato do meu marido Salve-me aquele retrato Parti! Parti! Fugi! Sim, sim Fugamos! Meu pai Então não fugimos sem vós Saia! Fugamos! 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 Saia! Fugamos! 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 O que é isso? 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 há que ir sobre o meu pai, certo? E sobre a minha mãe também, que é o mesmo. Não digais isso. Deus há de fazê-lo por melhor que o merecem ambos. Vosso pai, Dona Maria, é um português às direitas. Eu sempre o tive em boa conta. Mas agora, depois que lhe vi fazer aquela ação, que eu vi com aquela alma de português velho, deitar a mão às tochas, lançar ele mesmo fogo à sua própria casa, queimar e destruir numa hora, tanto de seu haver, tanta coisa de seu gosto, para dar o exemplo de liberdade, uma lição tremenda a estes nossos tiranos? Oh, minha querida filha, aquilo é um homem. E a minha vida que ele queira é sua. E a minha pena, toda a minha pena, é que eu não conheci, que não estimei sempre no que lhe valia. E eles, os tiranos governadores, ainda estarão muito contra meu pai. Já soubeste hoje alguma coisa das diligências do tio Frei Jorge? Já sim. Vão se desvanecendo os agores da vossa mãe. O arcebispo, o conde de Sábogalho e os outros, já o vosso tio os moderou. Já os trouxe a razão. Por estes dias, tudo fica sossegado. Já o estava. Se ele quisesse dizer que o fogo tinha pegado por acaso, mas ainda bem que não o quis fazer. Era desculpar com a vilaninha de uma mentira o generoso crime porque o perseguem. O meu nobre pai, mas quando há de ele sair daquele homísio, passar os dias retirado nessa quinta tão triste de além do alfeito e não poder vir aqui senão de noite, por instante, se Deus sobe, com que perigo. Perigo nenhum. Todos o sabem. e fecham os olhos. Por agora, é só conservar as aparências em mais os dias e depois fica tudo como dantes. Ficará. Pode ser. Deus queira que seja. Mas tem cá uma coisa que me diz que aquela tristeza de minha mãe, aquele susto, aquele terror em que está e que ela disfarça com tanto trabalho na presença de meu pai, aquilo é por sentimento de desgraça grande. Ah, mas é verdade. Vim cá. De quem é este retrato aqui, Thelmo? Esse é... Há de ser... É um cavaleiro da família desses senhores da casa de Vimioso. O senhor não dizes a verdade, Thelmo? Eu nunca menti, senhora dona Maria de Noronha. Mas não dizes a verdade toda ao senhor Thelmo Pais, que é quase o mesmo. O mesmo. Diz-se-vos que sei o que é verdade. É um cavaleiro da família do meu truamo que Deus... que Deus tem em bom lugar. E não tem nome o cavaleiro. Há de ter. Eu aqui... Agora que tu ias mentir de todo. Cala-te. Não sei para que são estes mistérios. Cuidam que eu hei de ser sempre criança. Na noite que viemos para esta casa, no meio de toda aquela desordem, eu e minha mãe entrámos por aqui dentro sós e viemos ter esta sala. Minha mãe, que me trazia pela mão, põe de repente os olhos nele e dá um grito. Ficou tão perdida de susto só não sei de que que me ia caindo aí em cima. Pergunto-lhe o que é. Não me respondeu. Arrebata da tocha. Ele leva-me com uma força, com uma pressa a correr para essas casas que parecia que vinha alguma coisa má atrás de nós. Ficou naquele estado em que a temos visto há oito dias e não lhe quis falar mais em tal. Mas este retrato que ela não nomeia nunca de quem é e só diz assim às vezes o outro, o outro. Este retrato e o de meu pai que se queimou são duas imagens que lhe não saem do pensamento. E esta noite? Ainda lidou muito nisso? Não. Desde ontem pela tarde que cá esteve o tio Frei Jorge que a animou com muitas palavras de consolação e de esperança em Deus e que lhe disse do que contava a brandar os governadores minha mãe ficou outra. Passou-lhe de todo. Ao menos até agora. Mas então vamos ter uma tia-nos do retrato. Olha aquele do meio. Bem sabes se eu conhecerei o do meu querido e amado rei Dom Sebastião. Que majestade que testa aquela tão austera mesmo de um rei moço e sincero ainda. Leal. verdadeiro que tomou ao sério o cargo de reinar e jurou que há de engrandecer e de cobrir de glória o seu reino. Ele ali está. E pensar que havia de morrer às mãos de Mouros no meio de um deserto que numa hora se havia de apagar. Toda a usadia refletida que está naqueles olhos rasgados no apertar daquela boca. Não pode ser. Deus não podia consentir em tal. Que Deus te ouvisse anjo do céu. Mas não há profecias que o dizem. Há e eu creio nelas e também creio naquele outro que ali está. Olhai que há tanto tempo que cantando o vosso Tejo e os vossos Lusitanos agora ao mar agora experimentando numa mão sempre a espada e noutra a pena. Aquele teu amigo com quem tu andaste lá pela Índia nessa terra de prodígios e bizarrias. Oh o meu Luís coitado bem lhe o pagaram era um rapaz mais moço do que eu muito mais e quando o vi a última vez foi no Alpendre de São Domingos em Lisboa. Parece-me que estou a ver tão mal trajado tão encolhido ele era desembaraçado e galã e então velho velho e alquebrado com aquele olho que valia por dois mas tão sumido e encovado já que eu disse comigo ruim terra te comerá cedo corpo da maior alma que ditou Portugal e dele um abraço e foi o último ele pareceu ouvir o que me estava dizendo o pensamento cá dentro e disse-me adeus adeus telmo são telmo seja comigo neste cabo de navegação que já vejo terra amigo e apontou para uma cova que ali se estava abrindo os frades na igreja rezavam o ofício dos mortos ele entrou para lá e eu fui-me embora daí eu mesmo vieram aqui dizer lá foi Luís de Camões no lençol para Santana e ninguém mais falou nele ninguém mais pois não leem aquele livro que é para dar memórias mais esquecidos o livro sim aceitaram-no como tributo de um escravo estes ricos estes grandes que oprimem e desprezam tudo o que não são as suas vaidades tomaram o livro como uma coisa que lhes fizesse um servo seu e para honra deles o servo acabado a obra deixaram-no morrer o desamparo sem lhe importar com isso quem sabe se folgaram podia pedir-lhes mais mola escusavam de se incomodar de dizer que não está no céu que o céu fez-se para os bons e para os infelizes para os que já a cada terra o adivinharam este polia nos mistérios de Deus as suas palavras são de profeta não te lembras o que lá diz do nosso rei Dom Sebastião como vê-lhe ele então morrer não morreu mas o outro o outro quem é este outro o outro aquelas respeito tão triste aquela expressão de melancolia tão profunda aquelas barbas tão negras e cerradas e aquela mão que descansa na espada como quem não tem outra rimo nem outro amor nesta vida pois tinha ó citinha aquele era Dom João de Portugal um honrado fidalgo e um valente cavaleiro bem-me dizia ao coração que te dizia ao coração minha filha ó meu pai meu querido pai já me não diz mais nada ao coração senão isto ainda bem que viestes mas de dia não tens receio não há perigo já perigo pouco ontem à noite não pude vir e hoje não tive paciência para aguardar todo o dia vim coberto com esta capa não há perigo nenhum meu senhor pude estar à vontade e sem receio esta madrugada muito cedo estive no convento e sepe no senhor Frei Jorge que está se pode dizer tudo concluído pois ainda bem Maria e tua mãe tua mãe filha desde ontem está a outra vamos a vê-la não que dorme ainda dorme? então melhor tens as mãos tão quentes e esta testa esta testa escalda se isto está sempre a ferver valha-me Deus Maria eu não quero o que tu penses então o que é de eu fazer? folgar rir brincar tanger na harpa correr nos campos apanhar das flores e tal-me que tu não conto mais histórias que tu não ensino mais trovas e solaus poetas e trovadores padecem todos da cabeça e é um mal que se pega então para que fazeis vós como eles? eu bem sei que fazeis se tu sabes tudo Maria minha Maria mas não sabias ainda agora de quem era aquele retrato sabia a verdade é que eu sabia de um saber cá de dentro ninguém me tinha dito eu queria ficar certa então adivinhas Telmo e te chamar meu irmão diz-lhe que estou aqui ora ouve cá filha tu tens uma grande propensão para achar maravilhas e mistérios nas coisas mais naturais e singelas e Deus entregou tudo à nossa razão menos os segredos de sua natureza inefável os de seu amor e de sua justiça e misericórdia para connosco esses são os pontos sublimes e incompreensíveis da nossa fé esses creem-se tudo mais examina-se ora vamos não dirão que sou da ordem dos pregadores há de ser destas paredes é um som da casa isto é quase um convento aqui Maria para frados de São Domingos não nos falta senão o hábito que não faz um monge sim é querida filha eu estou contentíssimo de virmos para esta casa quase que nem já me pesa da outra tenho aqui meu irmão Jorge e todos estes bons padres de São Domingos como de portas adentro ainda não viste aqui a igreja? é uma devota capela esta e todo o tempo tão grave dá consolação vê-lo Deus nos deixa escusar em paz de tão boa vizinhança meu pai este retrato é parecido? muito é raro ver tão perfeita semelhança o ar os ademanes tudo o pintor copiou fielmente quando viu mas não podia ver nem lhe cabiam na tela as nobres qualidades de alma a grandeza e valentia de coração e a fortaleza daquela vontade serena mas indomável que nunca foi vista mudar tua mãe ainda hoje estremece ao de ouvir nomear era um respeito era quase um temor santo que lhe tinha e lá ficou naquela fatal batalha ficou tens muita pena Maria tenho mas se ele vivesse não existias tu agora não te tinha eu aqui nos meus braços ai meu pai ora alvíceras minha dona sobrinha venhamos já abraçar senhora dona Maria ainda bem que vieste meu irmão está tudo feito os governadores deixam cair o caso em esquecimento o arcebispo foi ontem a Lisboa e volta esta tarde vamos eu mais quatro religiosos nossos e tu has de vir connosco para lhe agradecer que não teve parte no agravo que te fizeram e foi quem acabou com os outros que se não ressentissem da ofensa ou do que lhes provo tomar como tal volta para o convento e quase que vem ser teu hóspeda é preciso fazer-lhe cumprimento que não o merece se ele vem só sem os outros só os outros estão por essas quintas da aquém do Tejo e nós não chegamos aqui se não lá por noite se entendes que posso ir podes e deves vou de certo e até eu preciso de ir a Lisboa tenho negócio de importância e no sacramento no vosso convento novo de Freiras abaixo de São Vicente necessito falar com a abadeça oh meu pai meu querido pai levei-me convosco eu queria ver a tia Joana de Castro é o maior gosto que posso ter nesta vida quero ver aquele rosto de mim não se há de tapar e tua mãe? minha mãe dá licença dá ela já está boa oh e investendo fica boa de todo e eu vou e os aros maus de Lisboa isso já acabou de todo nem sinal de peste mas enfim a prudência a mim não se me pega nada meu querido pai vamos vamos veremos o que diz tua mãe e como ela está eu estou boa já estou boa já não tenho nada todo o meu mal era susto era terror de te perder querida Madalena agora estou boa que há um já me disse tudo e curou-me com a boa nova Maria Deus lembrou-se nós ouviu as tuas orações filha que as minhas ora pois mano ora pois louvado seja ele por tudo e haja alegria que era sermos agradecidos para com o senhor que nos valeu mostrarás hoje alguém triste nesta casa triste porquê? as tristezas acabaram tu ficas aqui já de vez não me deixas mais não sais ao pé de mim agora olha estes primeiros dias ao menos has de me aturar has de me fazer companhia preciso muito querido pois sim Madalena sim farei quanto quiseres é que eu estou boa boa de todo mas tenho uma uma imaginação que te atormenta devemos-te castigá-la ainda que não seja senão para dar exemplo a certa donzela que nos está ouvindo e que precisa precisa muito pois olha hoje é sexta-feira é sexta-feira? é sexta-feira para mim tem sido sempre o dia mais bem estereado toda a semana sim é o dia da paixão de Cristo Madalena tens razão é hoje sexta-feira e daqui a oito vamos daqui a quinze dias bem contados não saio de casa estás contente? Manuel meu marido meu esposo meu querido Manuel então Maria eu não queres tu saber porque é que ele amou é que eu precisava de ir hoje a Lisboa a Lisboa? hoje? sim não posso deixar de ir sabes que por fim já está a minha pendência com os governadores eu fiquei em dívida quem sabe-se da vida fiquei em muita dívida ao arcebispo ele volta hoje aqui para o convento e meu irmão Jorge que vai com outros religiosos para o acompanharem entende que eu também devo ir bem vês que não há remédio logo hoje este dia de hoje eu o pior se fosse amanhã se fosse passado hoje e quando estarás de volta? estamos aqui sem falta à boca da noite vale-nos isso vale-nos isso paciência não me deixam aqui só outra noite esta noite particularmente não fico só não sossega sossega não estou aqui ao anoitecer e nunca mais saio do pé de ti e não serão quinze dias vinte os que tu quiseres então vou meu pai vou minha mãe dá licença dá faz um ano filha que dissest tu é o meu pai que tem de ir ao sacramento de caminho e bem saberes querida mãe o que eu ando há tanto tempo para ir àquele convento conhecer a tia dona Joana Soror Joana assim é que se chama agora é verdade e ando-me a prometer há um ano que me iam levar lá desta vez onde eu me cumprir não é sim minha mãe sim desejo-a que sim oh Maria Maria também tu me queres deixar também tu me desamparas e hoje venho logo minha mãe venho logo olhai e não tinhas cuidado comigo vem meu pai vem o tio Jorge levou a minha aia à Doroteia é verdade o meu filho escudeira há de ir também no meu telmo e tua mãe filha deixa-la aqui só a morrer de tristeza e de medo tua mãe tem razão não há de ser assim hoje não pode ser ora pois eu já disse que não queria ver hoje ninguém triste nesta casa venha cá minha donzela dolorida e faça aqui muitas festas ao teu frado que eu fico a fazer companhia à sua mãe e vá vá-se a desfazer essa louvável curiosidade que tem de ver aquela santa freirinha que tanto deixou para deixar o mundo e se ir enterrar num claustro vá e venha melhor de coração não pode ser tu és boa como as que são boas minha Maria mas quero-te mais fria de cabeça ouves? fria? quando ela estiver ouca vão-me aprontar minha mãe se teu pai quer dou-lhe licença vai é preciso deixá-las pairecer mudar de lugar distrair-se aquele sangue está em chamas arde sobre si e consome-se a não o deixarem correr à vontade há de vir melhor verás Deus o queira tell-me que vá com ela não o quero cá porquê? porque Maria Maria não está bem sem ele e ele também as santo sem Maria que é a sua segunda vida diz o pobre do velho sabes já te eslia muito já está muito e entra-me com os cismos está está muito velho coitado pois que vá melhor é então vamos meu pai pois vamos e são horas vão à ribeira é um pedaço de rio e até às sete o mais tu precisas estar de volta à porta da oira que é onde irão ter os nossos padres à espera do arcebispo eu cá me desculparei com o prior vão minha mãe então se chorais assim não vou nem eu Madalena ora pois eu nunca te vi assim porque nunca assim estive vão vão adeus adeus esposo do meu coração Maria minha filha toma sentido no ar não te resfrije e o sol não saias debaixo do tolo do bergantim Thelma não te tires do pé dá-me outro abraço filha Doroteia levais tudo pode haver qualquer coisa molhar-se ter frio para a tarde vai tudo bom não me partes os olhos dela Doroteia ouve está bom não tenhas cuidado vamos todos com ela cuidados eu já não tenho cuidados tenho este medo este horror de ficar só de vir a achar-me só no mundo Madalena o que queres não está na minha mão mas tu tens razão de enfadar com as minhas impertinências não falemos mais nisso adeus outro abraço adeus oh querida mulher minha parece que vou agora embarcar num galeão para a Índia ora vamos ao anoitecer antes da noite aqui estou Jesus olha a condensa de vimioso esta Joana de Castro que a nossa Maria tanto deseja conhecer olha se ela faria esses prantos quando disse o último adeus ao marido bendita ela seja deu-lhe Deus muita força muita virtude mas não lhe invejo não sou capaz de chegar a essas perfeições e perfeição verdadeira é a do Evangelho deixa tudo e segue-me vivos ambos sem a ofensa um do outro querendo-se estimando-se e separar-se cada um para a sua cova verem-se com a mortalha já vestida e vivos sãos depois de tantos anos de amor e convivência condenarem-se a morrer separados um do outro sós sós e quem sabe se nessa tremenda hora arrependidos não permitirá Deus assim não permito não mas não pensemos mais neles estão entregues a Deus e que temos nós com isso a nossa situação é tão diferente em todas nos pode Ele abençoar adeus Madalena adeus Maria já lá vai no cais a esta hora adeus Jorge não a deixes eu faço por estar alegre e queria vê-los contentes a eles mas não sei já que diga do estado em que vejo minha cunhada a filha até meu irmão o desconheço a todos parece que o coração lhes adivinha desgraça e eu quase que também já se me pegam mal Deus seja connosco vai ouves Miranda vai e deixa-te lá estar até ver chegar o berganti e quando desembarcarem venho dizer para eu ficar descansada não há vento e o dia está lindo ao menos não tenho cuidados com a viagem mas a volta quem sabe o tempo muda tão depressa não hoje não tem perigo hoje hoje pois hoje é o dia da minha vida que mais tenho receado que temo que ainda não acabe sem muito grande desgraça é um dia fatal para mim faz hoje anos que casei a primeira vez faz anos que se perdeu El Rey Dom Sebastião e faz anos também que vi pela primeira vez a Manuel de Sousa pois contais essa entre as infelicidades de vossa vida conto este amor começou com um crime porque eu amei o assim que o vi e quando o vi hoje hoje foi em tal dia como hoje Dom João de Portugal ainda era vivo o pecado estava-me no coração a boca não o disse os olhos não sei o que fizeram mas dentro da alma eu já não tinha outra imagem senão a do amante já não guardava o meu marido o meu bom o meu generoso marido senão a grosseira fidelidade que uma mulher bem nascida quase que mais deve a si do que ao seu esposo permitiu Deus senhora quem sabe se para me tentar que naquela funesta batalha de Alcácer entre tantos ficasse também Dom João minha senhora quem vos chamou que creis já chegaram não pode ser não minha senhora ainda agora irão passando o pontal mas não é isso então o que é não vos disse eu que não viesseis ali antes de os ver chegar para lá torno já minha senhora há tempo de sobeijo mas venho trazer-vos recado um estranho recado por minha fé dizem já que me estás a assustar para tanto não é nem coisa séria andes quase para rir é um pobre velho peregrino um destes romeiros que aqui estão sempre a passar que vem das bandas de Espanha um cativo um remido não senhora não traz a cruz nem é é um romeiro algum destes que vão a Santiago mas diz ele que vem de Roma e dos santos lugares pois coitado virá agasalhar e dir-lhe o que precisar aquilo diz que vem da terra santa e porque não virá ir, ir e faze-o acomodar já é velho muito velho mas senhora diz-lhe que vem da Palestina e que vos traz recado a mim a vós e que por força vos há de ver e falar e de vê-lo freijores engano há de ser mas e de ver o pobre do velho é escusado minha senhora o recado que traz diz que a outrem o não dará senão a vós e que muito vos importa sabê-lo eu sei o que é alguma relíquia dos santos lugares se ele com efeito de lá vem que o bom do velho vos quer dar como tais coisas estão a pessoas da vossa qualidade a troco de uma esmola à voltada é o que ele há de querer é o costume pois vem embora o romeiro e trazei-me-o aqui e trazei é precisa muita cautela com estes peregrinos a viéria no chapéu e o bordão na mão às vezes não são mais do que negaças para armar a caridade dos fiéis e nestes tempos revolto está o romeiro quente e vós milhão e tornai para onde vos mandai e já i fazer como vos disse entrei irmão entrei irmão esta é a senhora dona Madalena de Viena é esta a fidalga a quem desejais falar e aí é a senhora e aí é a senhora a senhora A mesma. Sois português? Como os melhores, espero em Deus. E vindas? Do santo sepulcro de Jesus Cristo. E visitastes todos os santos lugares? Não os visitei. Murei lá há vinte anos compridos. Sente a vida levaste, João Romero. Oxalá. Pateci muita fome e não a soferi com paciência. Deram-me muitos tratos. E nem sempre os levei com os olhos naquele que ali tinha patecido tanto por mim. Queria rezar e meditar nos mistérios da sagrada paixão que ali se obrou. E as paixões mundanas. E as lembranças dos que se chamavam meus, segundo a carne. Travavam-me do coração e do espírito, que os não deixavam estar com Deus nem naquela terra que é toda sua. Oh, eu não merecia estar onde estive. Bem vezes que não soube morrer lá. Pois bem, Deus quis trazer-vos à terra de vossos pais e quando for sua vontade, ireis morrer sossegado nos braços de vossos filhos. Eu não tenho filhos, padre. No seio da vossa família? Na minha família? Já não tenho família. Sempre há parentes? Amigos? Parentes? Os mais chegados, os que eu me importava achar, contaram com a minha morte? Fizeram a sua felicidade com ela, onde jurar que me não conhecem? Haverá tão má gente? E tão vil que tal faça? Necessidade pode muito. Deus lhe perdoará, se puder. Não façais juízes temerários, bom Romeiro. Não faço. De parentes já sei mais do que queria. Amigos, tenho um com esse conto. Já não sois tão infeliz. E tudo o que eu puder fazer-vos, todo o amparo e agasalho que puder dar-vos, contai comigo, bom velho, e com o meu marido, que há de folgar de vos proteger. Eu já vos pedi alguma coisa, senhora? Pois perdoai-se-vos ofendem, amigo. Não há ofensa verdadeira, senão as que se fazem a Deus. Pedi-lhe vós perdão a ele, que vos não faltará de quê? Não, irmão, não de certo. E ele terá compaixão de mim. Terá? Bom velho, dissestes trazer um recado a esta dama? Dá-lhe-o já, que haveréis mistério de ir descansar. Queres lembrar-me que estou abusando da paciência com que me têm ouvido? Fizestes bem, padre, eu ia-me esquecendo. Talvez me esquecesse de todo, da mensagem a que vim. Estou tão velho e mudado do que fui. Deixai, deixai, não importa. Eu falo de vos ouvir. Divinheis vosso recado quando quisertes. Logo, amanhã... Hoje há de ser. Há três dias que não durmo, nem descanso, nem pousei esta cabeça, nem pararam estes pés dia, nem noite, para chegar aqui hoje, para vos dar o meu recado. E morrer depois, ainda que morresse depois. Porque jurei, faz hoje um ano, quando me libertaram, dei juramento sobre a pedra santa do sepulcro de Cristo. Pois eras que estive em Jerusalém. Era! Não vos disse que vivi lá vinte anos? Sim, mas... Mas o juramento que dei foi que antes de um ano cumprido, estaria diante de vós e vos diria da parte de quem me mandou. E quem vos mandou, homem? Um homem foi. E um honrado homem, a quem unicamente devia liberdade, a ninguém mais. Jurei fazer-lhe a vontade e vim. Como se chama? O seu nome, nem o da sua gente, nunca o disse a ninguém no cativeiro. Mas enfim, dizem vós! As suas palavras trago-as escritas no coração, com as lágrimas de sangue que lhe vi chorar, que muitas vezes me caíram nestas mãos, que me correram por estas faças. Ninguém o consolava senão eu e Deus. Vê-te se me esqueceriam as suas palavras. Homem, acabei! Agora, acabei! Sofrei! que ele também sofreu muito. Obrigado. Aqui estão as Suas palavras. E da dona Madalena de Vilhena, e dizei-lhe que um homem que muito bem lhe quis, aqui está vivo por seu mal. E daqui não pode sair a mandar-lhe novas Suas de há vinte anos que o trouxeram cativo. Deus, tenha misericórdia de mim. Esse homem, esse homem, Jesus, esse homem era, esse homem tinha sido, levaram-nos aí de onde? De África? Levaram. Cativo? Sim. Português? Cativo da batalha de? De Alcácer, que diz. Meu Deus, meu Deus, que se não abre a terra debaixo dos meus pés, que não caem estas paredes, que me não sepultam já aqui? Calai-vos, dona Madalena! A misericórdia de Deus é infinita! Esperai. Eu duvido. Eu não creio. Estas não são coisas para se crerem de leve. Muito sejas bem a só, homem, Romeiro, não é assim? Como a mim mesmo. Se o vireis, ainda que fora noutros trajos, com menos anos, pintado, digamos, conhecê-lo eis... Como se me visse a mim mesmo num espalho. Procurai-lhes retratos e dizem-me se algum deles pode ser. É aquele... Não! Minha filha, minha filha, minha filha, estou, estás perdidas, desonradas, infames, oh minha filha, minha filha! Rumeiro, 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 quem és tu? Rumeiro... Língai. Amém. Amém. Nem amores, nem aventuras, nem paixões, nem caracteres violentos de nenhum género. Com uma ação que se passa entre pai, mãe e filha, um frado, um escudeiro velho e um peregrino que apenas entra em duas ou três cenas. Tudo gente honesta e temente a Deus. Sem um mau para contraste, sem um tirano que se mate ou mata alguém, pelo menos no último ato, como eram as tragédias de antes. Sem uma dança macabra de assassínios, de adultérios e de incestos, tripudiada ao som das blasfémias e das maldições, como hoje se quer fazer o drama. Eu quis ver se era possível excitar fortemente o terror e a piedade ao cadáver das nossas plateias, gastas e caquéticas pelo uso contínuo de estimulantes violentos. Parto baixa do Palácio de Dom João de Portugal, comunicando pela porta à esquerda do espectador com a Capela da Senhora de Piedade, na Igreja de São Paulo dos Domínicos da Almada. É um casarão vasto, sem ornato algum, arrumadas às paredes, em diversos pontos, escadas, tocheiras, cruzes, ciriais e outras alfaias e guisamentos de igreja dos conhecidos. A um lado um esquife, dos que usam as confrarias, do outro uma grande cruz negra, de tábua, com o letreiro Iesus Nazarenus Rex Iudeia, e toalha pendente, como se usa nas cerimónias da Semana Santa. Mais para a cena, uma banca com dois ou três tamburetes, a um lado uma trocheira baixa, com tocha acesa e já bastante gasta, sobre a mesa um castiçal de chumbo de credência, baixo e com vela acesa também, e um hábito completo de religioso domínico, túnica, escapulário, gusário, cinto, etc. No fundo, porta que dá para as oficinas e aposentos que ocupam o resto dos bais do palácio. É alta noite. Amém. Oh, minha filha, desgraçada filha que fica zorpa, órfã de pai e de mãe e de família e de nome, que tu te perdeste hoje, a desgraçada não consteve. Oh, Jorge, que esta lembrança é que me mata, que me desespera. É o castigo terrível do meu erro. Se foi erro, crime sei que não foi. E sabe o Deus, Jorge, e castigou-me assim, meu irmão. Paciência. Paciência. Os seus juízos são imprescrutáveis. Mas eu em que mereci ser feito o homem mais infeliz da terra, pôs-te-o d'alva à irrisão e ao discursado vulgo. Manuel de Sousa Coutinho, filho de Lopo de Sousa Coutinho, o filho de nosso pai Jorge. Tu chamas-te o homem mais infeliz da terra. Já te esqueces que ainda está vivo aquele... É verdade. Mas não é. Padeceu mais. Padeceu mais longamente. E bebeu até às fezes o cálice das amarguras humanas. Mas fui eu. Eu que o lhe preparei. Eu que o lhe odei a beber pelas mãos. Infelizes mãos daquela inocente que eu lancei no meu abismo. Que lancei nesse abismo de vergonha. Fui eu o autor de tudo isto. O autor da minha desgraça e da sua desonra. Desonra, deles, sei-o, conheço-o e não sou mais infeliz que nenhum. Vê a palavra que disseste. Desonra. Lembra-te dela e de ti e considera se podes pleitar misérias com esse homem quem Deus não quis acudir com a morte antes de conhecer essa outra agonia maior. Ele não tem... Ele não tem uma filha como eu, desgraçado. Uma filha bela, pura, adorada. Sobre cuja cabeça, oh, porque não é nem minha. Vai cair toda essa desonra. Toda a ignomínia. Todo o opróbrio que a injustiça do mundo não sei porquê me não quer lançar no rosto a mim. Para pôr tudo na testa branca e pura de um anjo que não tem outra culpa se não a dou a origem que eu lhe dei. Não é assim, meu irmão. Não te segues com a dor. Não te faças mais infeliz do que és. Deus, já não és pouco, meu pobre Manuel, meu querido irmão. E Deus há de levar em conta essas amarguras. Já que tu não pode apartar o cálice dos beiços, o que tu pedeces há de ser resgatado nela. Há de resgatar a culpa. Que resgate? Sim, para o céu. Nesses confio eu, mas o mundo. Deixa o mundo e as suas vaidades. Estou deixadas todas, mas este coração é de carne. Deus, Deus será o pai de tua filha. Olha, Jorge. Queres que te diga o que eu sei de certo e que devia ser consolação, mas não é que eu sou homem, não sou anjo, meu irmão. Devia ser consolação. E é desespero. É a coroa dos pinhos de toda esta paixão que estou passando. É que a minha filha, Maria, a filha do meu amor, a filha do meu pecado, se Deus quer que seja pecado, não vive, não resiste, não sobrevive a esta afronta. Manuel, o que me queres, irmão? Ela não está tão mal. Já lá estive hoje. Estiveste? Conta-me, conta-me, eu não tenho, não tive ainda ânimo de ir ver. Haverá duas horas que entrei na sua câmara e estive ao pé do leite. Dormia, e mais sossegada da respiração, o excesso de febre que a tomou quando chegámos de Lisboa e que viu a mãe naquele estado. Parecia declinar, caberá-se mais alguma coisa. Durotei até omo, pobre velho coitado, estavam ao pé dela, cada um do seu lado. Disseram-me que não tinha tornado a... A lançar sangue. Não tem mais. Naquele corpo tão franzino, tão delgado, que mais sangue há de haver. Quando ontem arranquei do pé da mãe e levava-nos os braços, não me lançou todo às golfadas aqui no peito? Não tenho aqui o sangue. O sangue da minha vítima, que é o sangue das minhas veias, que é sangue da minha alma, é o sangue da minha querida filha. Oh, meu Deus, meu Deus, eu queria pedir-te que a levasse já e não tenho ânimo. Eu devia aceitar por mercedo de tuas misericórdias que chamasse aquele anjo para junto dos teus antes que o mundo, este mundo infame e sem comiseração, lhe cuspisse na cara com a desgraça do seu nascimento. Devia, devia e não posso, não quero, não sei, não tenho ânimo, não tenho coração. Peço-te vida, meu Deus. Peço-te vida, 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 vida para ela, vida para a minha filha, saúde, vida para a minha querida filha e morra eu de vergonha, se é preciso. oh, meu Deus. Manuel, meu bom Manuel, Deus sabe melhor o que nos convém a todos. Põe nas suas mãos esse pobre coração, põe no resignado e contrito, meu irmão, e ele fará o que em sua misericórdia sabe que é melhor. então desenganas-me. Desenganas-me já? É isso que queres dizer? Fala homem, não há que esperar, não há que esperar dali, não é assim? Diz, morre, morre, também fico sem filha. Não disse tal. Por caridade contigo, meu irmão, não imagines tal. Eu disse-te a verdade. Maria pareceu menos oprimida, dormia. Deus quisera que não acordasse. Valha-me, Deus. Para mim, aqui está esta mortalha. Morri hoje, vou amortalhar-me logo e adeus tudo o que era mundo para mim. Mas minha filha não era do mundo, não era, Jorge, tu bem sabes que não era. Foi um anjo que veio do céu para me acompanhar na peregrinação da terra. Vou com esta mortalha para a sepultura e viva ou morta que a deixe a minha filha no meio dos homens que não a conheceram, que eu não hão de conhecer nunca porque ela não era deste mundo nem para ele. Torna-la, Jorge. Vai vê-la outra vez. Vai. E vem-me dizer que eu ainda não posso, mas é de ir. Oh, é de ir vê-la e beijá-la antes de descer à cova. Tu não queres, não podes querer. Há vemos de ir quando estiveres mais sossegado. Há vemos de ir ambos. Descansares de vê-la. Mas isto ainda é cedo. Que horas são? Quatro, quatro e meia. São cinco horas para o alvor da manhã que já dá nos vidros da igreja. Daqui a pouco iremos. Mas sossega. E a outra? A outra desgraçada, meu irmão? imagina por ti. Está como não podia deixar de estar. Mas a confiança em Deus pode muito. Vai-se conformando. O Senhor fará o resto. Foi uma resolução digna de vós. Foi uma inspiração divina que os iluminou a ambos. Deixe-se estar. Ainda pode haver dias felizes para quem soube consagrar a Deus as suas desgraças. E isso está tudo pronto. Eu não sofro nestes hábitos. Eu não aturo com estes vestidos de vivo à luz desse dia que veio a nascer. Está tudo concluído. O arcebispo mostrou-se bom e piedou-se por lado nesta ocasião e é um santo homem. O arcebispo já expediu todas as licenças e papéis necessários. Coitado. O pobre do velho velou quase toda a noite com o seu vigário para que não faltasse nada desde o romper do Dias. Mandou-se ao Provincial e pela sua parte e pela nossa tudo está corrente. Freijão de Portugal que é o prior de Benfica e também vigário do Sacramento, sabes? Chegou a ver a duas horas. Noite fechada ainda e cá está. É quem está de lançar o hábito a ti e a dona a minha irmã. Depois ireis segundo o vosso desejo um para o Benfica outro para o Sacramento. Tu és um bom irmão, Jorge. Deus tu há-te pagar. Eu não me atrevo. Tenho repugnância. Mas é forçoso perguntar-te por alguém mais. Onde está ele e o que fará? Bem sei. Não digas mais. O Romeiro está na minha cela e de lá não há de sair que foi ajustado entre nós senão quando quando eu lhe o disser descansa, não verá ninguém nem será visto de nenhum daqueles que não devem ver. De mais, o segredo do seu nome verdadeiro está entre mim e ti. Além do arcebispo, a quem foi indispensável comunicá-lo para evitar todas as formalidades e delongas que aliás havia de haver numa separação desta ordem. Ainda há outra pessoa com quem lhe prometi. Não pude deixar de prometer porque sem isso não queria ele entrar em acordo algum com quem lhe prometi que havia de falar hoje e antes de mais nada. Quem? Será possível? Pois esse homem quer ter a crueldade de rasgar febre a febre os pedaços daquele coração já partido. Não tem entranhas esse homem. Sempre assim foi. Duro. Desapiedado como a sua espada. É dona Madalena que ele quer ver? Não, homem. É o seu aio velho é Telmo Pais como lhe o haver de eu recusar. De nenhum modo fizeste bem. Eu é que sou injusto. Vamos, eu ainda me não entendo bem claro com esta desgraça. Diz-me, fala-me a verdade. Minha mulher. Minha mulher? Com que boca pronuncio eu ainda estas palavras? Dona Madalena, o que sabe? O que lhe disse o Romeiro naquela fatal sala dos retratos? O que já te contei? Sabe que Dom João está vivo mas não sabe aonde supõe-no na Palestina, talvez? É onde o deve supor pelas palavras que ouviu. Então não conheço como eu toda a extensão, toda a indubitável desgraça da nossa verdade. Ainda bem, talvez possa duvidar, consolar-se com alguma esperança de incerteza. Ontem de tarde não. Mas esta noite começava a raiar-me no espírito alguma falsa luz dessa vã esperança. Deus lhe deixa se é para bem seu. Porque não a deixar? Não é já desgraçada bastante? E Maria, a pobre Maria, essa confio no Senhor que não saiba ao menos por hora. não sabe ninguém lhe o disse nem dirá. Não sabe se não o que viu. A mãe quase nas agonias da morte. Mas o motivo só sou ela a adivinhar. Tenho medo que o faça. Também eu. Deus será connosco e com ela. Mas não, até o meu não lhe diz nada, por certo. Eu já lhe asseverei e acreditou-me que a mãe estava melhor que tu ias logo vê-la e assim espero que até lá por meio do dia a possamos conservar em completa ignorância de tudo. Depois isso lhe há dizendo pouco a pouco até onde for inevitável. E Deus, Deus acudirá. Acordou? É a voz Telmo. É. Entrai Telmo. Acordou. E como está? Melhor. Muito melhor. Parece outra. Está muito abatida. Isso sim, muito fraca, a voz lenta, mas olhos serenos, animados como o Dantes e sem aquele fuzilar de ontem. Perguntou por vós. Amos. E pela mãe? Não. Nunca mais falou nela. Oh, filha. Filha. Iremos vê-la. Tu prometes-me? Prometo. Vamos. Ouvi, Telmo. Lembrai-vos do que vos disse esta manhã? Não me é de lembrar. Fiquei aqui. Em nós saindo, puxai aquela corda que vai dar a cianeta da sacristia. Virá um irmão converso. Dizei-lhe o vosso nome e lhe ir se há sem mais palavras e vós esperei. Fechei logo esta porta por dentro e não abrais-se não à minha voz. Entendestes? E de descansado. Vamos. Isto há de ser. Quem sois? Telmo Paz. Virou-se a minha alma toda com isto. Não sou já o mesmo homem. Tinha um pressentimento do que havia de acontecer. Parecia-me que não podia deixar de suceder. Cuidei que o desejava enquanto não veio Veio Fiquei mais aterrado Mais confuso que ninguém O meu honrado amo O filho do meu nobre senhor está vivo O filho que eu criei nestes braços Vou saber novas certas dele No fim de vinte anos de julgarem todos perdidos E eu Eu que sempre esperei Que sempre suspirei pela sua vinda Era o milagre que eu esperava Se eu crer Eu agora tremo É que o amor desta outra filha Desta última filha é maior E venceu Venceu Apagou o outro Perdoe-me Deus se é pecado Mas que pecado há de haver com aquele anjo Se ela viverá Se escapará desta crise terrível Meu Deus Meu Deus Levai o velho que já não presta para nada Levai-o por quem sois Contentai-vos com este pobre sacrifício da minha vida senhor E não me tireis dos braços o inocentinho que eu criei para vós senhor Para vós Mas não ainda Não me leveis ainda Já padeceu muito Já traspassaram muitas dores aquela alma Esperai-lhe quando a morte há algum tempo Que não ouça Deus o teu rogo Que vós Ah É o Romeiro Que me não ouça Deus Porquê? Não pedi-as tu por teu desgraçado amo Pelo filho que criaste Já não sei pedir senão pela outra E se pedisse por ele Ou por outrem Porquê me não há de ouvir Deus Se lhe peço a vida do inocente? E quem te disse que ele o era? Esta voz Esta voz Romeiro Quem és tu? Ninguém Telmo Ninguém Se nem já tu me conheces Meu amo Meu senhor Sois vós Sois Sois Dom João de Portugal Oh sois vós senhor Teu filho já não Meu filho Oh Teu meu filho todo A voz O rosto São estas barbas Este cabelo não Mais branco já que o meu senhor São vinte anos de cativeiro e miséria De saudados De ânsias que por aqui passaram Para a cabeça bastou uma noite Como a que veio depois da batalha de Alcácer A barba acabaram de curar o sol da Palestina E as águas do Jordão Por tão longe andastes? E por tão longe eu morrera Mas não quis Deus assim Seja feita a sua vontade Pesa-te Senhor Pesa-te Há de me pesar da vossa vida? Meu Deus Parece-me que menti E por que não Se já me pesa a mim dela Se tanto me pesa ela a mim Amigo ouve Tu és meu amigo Não sou? És bem sei E contudo Vinte anos de ausência E de conversação de novos amigos Fazem esquecer tanto os velhos Mas tu és meu amigo E se tu não foras Quem o seria? Oh senhor Eu não quis acabar com isto Não quis pôr em efeito a minha última resolução Sem falar contigo Sem ouvir da tua boca O que queres que eu vos diga senhor? Eu... Tu bem sei que duvidaste sempre da minha morte Que não quiseste ceder a nenhuma evidência E não me admirou de ti Meu telo Mas também não posso Deus me ouve Não posso criminar ninguém Porque o acreditasse As provas eram de convencer todo o ânimo Só lhe podia resistir o coração E aqui Coração que fosse meu Não havia outro Sois injusto? Bem sei o que queres dizer E é verdade isso É verdade que por toda a parte me procuraram Que por toda a parte Ela mandou mensageiros Dinheiro Como é certo estar Deus no céu Como é verdade Ser aquela mais honesta e virtuosa dama que tem Portugal Basta Vai dizer-lhe que o preguerino era um impostor Que desapareceu Que ninguém mais ouve novas dele Que tudo isto foi vil e grosseiro embuste dos inimigos Dos inimigos desse homem que ela ama E que sossegue Que seja feliz Dela-me a Deus E eu é de mentir, senhor Eu é de renegar de vós Como um ruim vilão que não sou Asde porque eu te mando Senhor, senhor Não tenteis a fidelidade de vosso servo, senhor É que vós não sabeis D. João Meu senhor Meu amor Meu filho Vós não sabeis O quê? Que há que um anjo Uma outra filha minha, senhor Que eu também criei E a quem já queres mais que a mim Diz a verdade Não me pergunteis É preciso Assim devia de ser Também tu Tiraram-me tudo E têm um filho Eles Eu não E mais Imagino Oh, passaram pior noite hoje do que eu Que lhe o leve Deus em conta E lhes perdoo Como eu perdoei já Telmo vai fazer o que te mandei Meu Deus Meu Deus Que é de eu fazer? O que te ordena Te eu amo Telmo, dá-me um abraço Adeus Adeus Até Até quando, senhor? Até ao dia de juízo Pois vós? Eu? Pai Saberás de mim quando for tempo Agora é preciso remediar o mal feito Fui imprudente Fui injusto Fui duro e cruel E para quê? D. João de Portugal morreu No dia em que sua mulher Disse que ele morrera Sua mulher honrada e virtuosa Sua mulher que ela amava Oh, Telmo, Telmo Com que amor a amava eu? Sua mulher que ele já não pode amar sem desonra e vergonha Na hora em que ela acreditou na minha morte Nessa hora morri Com a mão que deu ao outro Riscou-me do número dos vivos D. João de Portugal não há de desonrar a sua viúva Não Vai Dito por ti terá demorado a força Diz-lhe que falaste com o Romeiro Que o examinaste Que o convenceste da falsa e de impostor Diz o que quiseres Mas salva a ela da vergonha E ao meu nome da afronta De mim já não há senão esse nome ainda honrado A memória dele que fique sem manchas Está em tuas mãos, Telmo Entregue-te mais que a minha vida Queres faltar-me agora? Não, meu senhor A resolução é nobre e digna de vós Mas pode ela aproveitar ainda? Por que não? Eu sei Talvez Esposo Esposo Abri-me por quem sois Bem sei que aqui estás Abri Ela que me chama Santo Deus Madalena que chama por mim Por vós Pois por quem não ouvis gritar Esposo, esposo Marido da minha alma Pelo nosso amor te peço Pelos doces nomes que me deste Pelas memórias de tanta felicidade antiga Pelas saudades de tanta amor e tanta aventura Oh, não me negues este último favor Que encanto, que sedução Como lhe hei de resistir Meu marido Meu amor Meu Manuel E eu tão cego que já tomava para mim Se é o inferno, abra-se esta porta Não O que é dito é dito Jorge Meu irmão Frei Jorge Vós estáis aí que eu bem sei Abri-me por caridade Deixai-me dizer uma única palavra a meu A vosso irmão E não vos importo mais E farei tudo o que me inscreis Telmo 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 Abri-se, podeis Abri já Aqui estou eu só Estavas aqui só, Telmo E ele para onde foi? Ele quem, senhora? Telmo estava aqui aguardando por mim E com a ordem de não abrir a ninguém enquanto eu não viesse Aqui havia duas vozes que falavam Distintamente as ouvi Ouviste-lhes? Sim, eu ouvi Onde está ele? Onde está meu marido? Manuel de Sousa Esse homem está aqui, senhora Que lhe creis? Oh, que ar Que tom Que modo esse com que me falas Oh, Madalena Senhora, como creis que vos fale? Que creis que vos diga? Não está tudo dito entre nós? Tudo? Eu parece-me que não Olha Eu sei Não daríamos nós com demasiada precipitação Uma fé tão cega Uma crença tão implícita A essas palavras misteriosas do Romeiro Um vagabundo Um homem, enfim, que ninguém conhece Pois diz Tenho que vos dizer Ouvi Oh, Madalena, Madalena Não tenho mais nada que te dizer Crema Que tu juro na presença de Deus O nosso amor A nossa união é impossível É impossível agora E sempre eu devia ser Também tu, Jorge Eu falava com Telmo, minha irmã Ide, Telmo Ide onde vos disse Que sois mais preciso lá Não me deixes um instante Ao menos até passar a hora fatal Jorge Meu irmão, meu irmão, meu bom Jorge Já não há senão estas mortalhas E a sepultura de um claustro A resolução que tomámos é a única possível E já não há que voltar atrás Ainda ontem falávamos dos contos de Vimioso Quem nos diria Oh, incompreensíveis mistérios de Deus Ânimo Ânimo Pela última vez, Madalena Ó, de verdadeira vez Oh, Deus Senhor meu Pois já Já Nem mais um instante, meu Deus Ampara-me Ampara-me tu Oh, meu Deus E agora Que mais creis de mim, Senhor? Vinde, minha irmã É a voz do Senhor É a voz do Senhor que vos chama Vai começar a santa cerimónia Ele foi? Pois sim Minha irmã Eu vou Manoel de Sousa Coutinho Irmão Luís de Sousa Pois em tudo quisestes despira o homem velho Abandonando também ao mundo o nome que nele tinhas Soror, Madalena Vós ambos, que já fostes nobres senhores no mundo E aqui estáis prostrados no pó da terra Nesse humilde hábito de pobres noviços Que deixastes tudo Até vos deixar a vós mesmos Meu pai Meu pai Minha mãe Levantei-vos, vinda Esperai Aqui não morre ninguém sem mim O que queres fazer? Que cerimónias são estas? Que Deus é esse que está nesse altar E quer roubar o pai, a mãe e a sua filha? Vós quem sois espectros fatais? Quereis-me-os tirar dos meus braços? Este é o meu pai Esta é a minha mãe Que me importa a mim com o outro? Que morresse ou não? Que esteja com os mortos ou com os vivos? Que se fique na cova que ressuscita agora para me matar? Mate-me Mate-me sequer Mas este mesmo pai e esta mãe que são meus? Não há mais do que vir ao meio de uma família e dizer Vós não sois marido e mulher E esta filha do vosso amor Esta filha criada ao colo de tantas meiguitas Esta é tanta ternura Esta filha é Mãe O bem eu sabia Eu nunca tu disse mas sabia Tinha-me o dito aquele anjo terrível Que me aparecia todas as noites Para não deixar dormir Aquele anjo que descia com uma espada de chamas na mão E a atravessava entre mim e ti Que me arrancava dos teus braços Quando eu adormecia neles E me fazia chorar Quando meu pai ia beijar-te no teu colo Mãe Mãe, tu não és morrer sem mim Pai Dá cá o pano da tua mortalha Dá cá Eu quero morrer antes que ele venha Quero esconder-me aqui Antes que venha só o homem do outro mundo Dizem-me na minha cara e na tua Aqui, diante de toda esta gente Esta filha é filha do crime e do pecado Não sou Diz meu pai Não sou Diz essa gente toda Diz que não sou Pobre mãe Tu não podes, coitada Não tens ânimo Nunca mentiste Pois mente agora para salvar a honra da tua filha Para que lhe não tirem o nome de seu pai Misericórdia, meu Deus Não quero Eu também não, pai Não quero E eu hei de morrer assim E ele vem aí Vai, vai, vê se ainda é tempo Salva-os, salva-os que ainda podes É aquela voz É ele Já não é tempo Minha mãe, meu pai Cobri-me a estas faces Que morro de vergonha Morro Morro de vergonha Morro de vergonha Amém. Amém.